Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco saudável mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevesse no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e vamos compartilhar com vocês mais um suco bacana e saudável eu vou deixar na descrição do vídeo abaixo todos os benefícios desse suco primeiramente eu quero falar que esse suco a gente vai precisar de meio pepino meia maçã verde com casca suco de meio limão e aqui eu tenho 300 ml de água gente é um suco bem diurético tá então a abaixo do vídeo eu vou deixar tudo é bem explicadinho porque senão o vídeo fica muito longo tá então vamos ao nosso vídeo e a nossa receita que tá muito bacana hoje vamos colocar nossa água no liquidificador 300 ml vamos colocar o nosso pepino o poderoso suco verde que é diurético o pepino tem muita água faz muito bem para nossa saúde e a nossa maçã verde com casca e junto o suco de meio limão e vocês não estão vendo mas eu estou colocando o nosso suco aqui de meio limão e agora a gente vai bater bem batidinho vamos lá vamos colocar aqui né vamos encaixar bem está encaixadinho agora é só bater batemos bem e a gente tá aqui bem batidinho a gente vai colocar agora no copo e aí e aqui está e olha que maravilha de suco o nosso suco verde com maçã verde pepino e limão olha gente que maravilha e agora a gente vai saborear a gente fica gostoso o limão quebra todo o sabor do pepino fica muito bom e olha ele é diurético ele solta o intestino ele ajuda na imunidade tem diversos é faz ajuda também limpar o fígado olha deixa o nosso fígado gorduroso limpinho você tomando uma vez na semana já ajuda o bastante tá bom eu espero que vocês tenham gostado essa dica se você gostou deixa aquele joinha um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui